Se você quiser me ensinar, como é que se faz pra te amar Hoje eu te garanto, meu bem, que eu serei só seu E de mais ninguém E de mais ninguém E de mais ninguém E de mais ninguém Foi com você que eu vi, todo aquele lindo sol se pôr Foi com você que eu quis, ver o brilho certo do amor Se você quiser me ensinar, como é que se faz pra te amar Hoje eu te garanto, meu bem, que eu serei só seu E de mais ninguém E de mais ninguém E de mais ninguém E de mais ninguém O meu coração já é seu Faço todo por um beijo teu Noites em claro eu passei Pensando num momento pra dizer E se você quiser me ensinar, como é que se faz pra te amar Hoje eu te garanto, meu bem, que eu serei só seu E de mais ninguém E de mais ninguém E de mais ninguém E de mais ninguém